Música Pintando a luz vermelha, ela se apagou A partir de agora é pé pra baixo É velocidade pra cima Está aberta a temporada 2022 Da Stockar E começamos acelerando Juntos com Thiago Camilo, dividindo curva Com Gabriel Casagrande Já começa no clima quentíssimo A Stock Julinho Campos já ganha ali a terceira posição Do Galide E aí já tem gente ficando, Serginho Gimenez já ficou Tocou o carro Olha o Galide Galide vai se defendendo do ataque do Daniel Serra O Julinho Campos vem aqui pra frente Pra terceira posição ali Colado no Thiago Camilo Vem de trás ali também O Gaetano Música 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 Se inscreva no canal Os convidados vêm chegando A luz vermelha está acesa, ela se apaga A partir de agora está valendo É pé para baixo, é velocidade para cima Aceleramos juntos Com os convidados da Stock Car E o Albert Costa vem aqui Para garantir a primeira posição E o Erum Gleickmonen tenta por fora Olha a mergulhada ali por dentro do Renan Guerra Conhece bem O traçado, o Renan Guerra mergulhou Por dentro, pode sair ali na quinta posição É o que acontece É o que acontece Temos que ficar de olho no hobby Olha o que vai pintando aí na tela Drive-thru O carro de número 70 do Fran Rueda Acionou o puxa na largada O carro de número 80 do Fran Rueda O carro de número 80 do Fran Rueda Como o carro de número 80 do Fran Rueda O carro de número 31 are Black Rueda Create-thru O carro de número 85 do Fran Rueda O carro de número 79 do Fran Rueda O carro de número 24 é É o carro delán Cyber Mata O carro de número 1 É o carro de número 65